e boa noite pessoal tô fazendo um vídeo aqui por causa desse a falta de combustível né então a gente tem que economizar eu tô tentando andar com meu civic só no verde é só do modo mais econômico que tem ele é automático e ao consumo dele é mudar a tela ao consumo dele está em 14 quilômetros um litro tá eu tô tentando deixar sempre no verde aqui pra andar aí na subida não tem como a subida fica azul né quer dizer que tá gastando um pouco mais e usando o piloto automático sempre no piloto automático a 90 quilômetros por hora 80 90 e aí ele ficou nessa média aí ó 14 quilômetros um litro tá é só que lembrando que eu tô usando algo tá pessoal é bom com esse preço da gasolina e do álcool não tem outra opção tem que a gente tentar andar da melhor forma possível economizando combustível falou